Oi gente, bem-vindos mais em Dicas da Pri e a receita que eu vou te ensinar hoje é um amendoim doce crocante, muito fácil de fazer, rende muito, é sucesso nas festas juninas e no ano inteiro porque é simplesmente viciante, você não vai conseguir parar de comer. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anatei. Bom, vamos começar então preparando nosso amendoim, ele fica muito crocante gente, e fica perfeito. Eu vou utilizar aqui 400 gramas de amendoim, esse amendoim aqui é cru, ele não está torrado, tá? Então vou usar um pacotinho. Eu tenho aqui duas xícaras de açúcar refinado, lembrando gente aqui, as minhas medidas de xícara são de 240 ml. Então vou colocar aqui duas xícaras de açúcar, 220 ml de água, uma colher de sopa rasa de fermento em pó, e eu sei que você vai me perguntar o porquê do fermento aqui. Gente, o fermento vai ajudar a deixar mais crocante o nosso amendoim. E por último, uma colher de sopa de chocolate em pó. Aqui eu tô usando o chocolate 50%, mas você pode usar aqui o 70, o 32 ou até o achocolatado que vai dar certo também. Então meu fogo aqui ainda está desligado, vou misturar. Agora sim eu vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Aqui o meu fogo está médio, não precisa mexer toda hora nesse primeiro momento. Então aqui vou dar uma misturada para diluir bem o chocolate em pó e o açúcar. E vou deixar fervendo aqui e vou te mostrando o ponto que é muito importante. Aqui nossa água já secou mais, ele já está começando aqui a formar um caramelo. Então agora, gente, não pode parar de mexer. Parece uma mágica aqui, mas é bem rapidinho. Ele já vai começar a cristalizar e vai começar a secar o amendoim. Então aqui é só ir mexendo. E essa receita é perfeita para vender agora, na época de festa junina. Sabe aqueles carrinhos que vendem esse amendoim e é caro, gente? Então agora você já aprendeu a fazer. Pode fazer sem o chocolate também, mas o chocolate em pó aqui vai dar um gosto todo especial. Então só esperar secar e é bem rapidinho. Gente, aqui o nosso amendoim já começou a açucarar. Parece que não vai dar certo, mas é assim mesmo, tá? Então agora aqui ele vai formar uma crostinha nesse amendoim e vai ficar delicioso. E agora, ó, começou a secar. Não pode parar de mexer. Vai mexendo aqui, porque ele seca muito rápido. Então só ir mexendo. E é o que eu falei, você pode fazer sem o chocolate também, que vai dar certo, gente. E parece mágico, ó. Já tá secando e a gente vai mexer até ele ficar bem sequinho. Fica um pouco pesadinho, é assim mesmo. Mas, ó, ele já começou a secar aqui na panela. Olha só. Sempre aqui no fogo baixo, tá, gente? Pra não ter o risco de queimar. E olha só, já tá sequinho. Só ir misturando aqui pra ele acabar de secar. E fica muito crocante. Só terminar de mexer. Tá vendo que parece mágica e dá muito certo. Fica muito gostoso. Então aqui, ele já tá todo sequinho. Vou desligar o fogo. E olha só, gente. Que perfeição que ficou. Essa crostinha que fica por cima do amendoim. É deliciosa. E agora, eu vou te dar mais uma dica pra ele ficar mais sequinho. Pro nosso amendoim ficar mais sequinho e mais crocante. Então, coloquei ele todo aqui na forma. Tá quentinho ainda. Vou levar pro forno. Meu forno tá pré-aquecido a 200 graus. E eu vou deixar lá por 15 minutinhos. Nosso amendoim aqui já ficou pronto. Muito sequinho. Muito crocante. Pra armazenar ele agora, só deixar num pote muito bem tampado. Mas eu garanto, gente. Não vai durar nada. Porque ele fica muito gostoso. E é simplesmente viciante. E se você já gostou dessa receita, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa seu like aqui. É de graça. Você não paga nada. E todos os dias recebe as nossas receitas. Vou ficando por aqui. Um beijo. Um cheiro. E lembra sempre. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau.